Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Shouda e sejam bem-vindos. Hoje lançamos uma snapshot, a 19w11a, com ela vem uma opção a mais, que você pode ativar uma narração e ele vai falar com o foco de onde você está selecionando. Você pode usar a tab também, isso é adicionado. Usando tab você avança e shift em tab você pula para trás. E também lançaram esse novo padrão aqui de bandeira, aí você pode pegar ele somente no criativo ou então por gif, é impossível de craftar ainda. Aí formam essa bandeira aqui. Também teve a opção de você mudar a opacidade do texto. Olha só aqui embaixo, não sei se vocês vão estar vendo. Estou mudando a opacidade. E você também pode mudar a opacidade do texto. Também tem a opção de você mudar a opacidade de, por exemplo, o nome da armor stand. Olha só. Aí, está vendo? Aí você pode, só tem que colocar no texto, texto do chat, ou nos dois, né? Também foi adicionado o 100% da explosão da TNT é dropada. Ou seja, todos os itens que tiver ao redor da TNT ou do Minecraft TNT vão ser explodidos, né? Porque antes tinha a probabilidade de perder os itens. Então nem sempre você pegava todos os itens ao redor. Agora, nessa atualização, foi adicionado isso. Então você pode quebrar. Vai ser bom demais pra quem usa farm de pedregulho, né? Com aquele obsidia. Ou então, dá pra fazer outras coisas ali. Agora os villains também têm uma rotina diária. Que eles se unem com o sino que tiver o sino da cidade. E também, quando você mostra os itens pra oferecer, o villain te mostra os itens que ele pode vender. E se você reparar, tem uma barrinha nova nesse gui, né? Então você consegue saber quando ele vai upar, olha. E ele também reabastece o seu inventário duas vezes por dia. Ou seja, você não consegue trocar mais vezes. E outra coisa, ele precisa estar perto da mesa dele. Então cada villager, cada profissão vai ter uma mesa própria. Agora também tem... Quando você troca demais com os villains, você ganha desconto. Dá uma só olhada. Tá vendo? Olha, era 6. Agora virou 1 a só. Também, como vocês podem ver. Então ficou mais fácil, né? Conseguir. É isso. Espero que tenham gostado. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. E deixe seu joinha. Não esquece de comentar também se você gostou do meu conteúdo. Deixe seu feedback. Até mais, pessoal. Valeu.